Sou eu, sou eu, maculelê, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu, maculelê, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, maculelê, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu, maculelê, sou eu E nós viemos das alagoas, somos filhos da mata real. Viva a sua vida, nosso rei negro, no caminho do canabial. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, marco lelê, sou eu. Sou eu, sou eu, sou eu, marco lelê, sou eu. Sou eu, sou eu, sou eu, marco lelê, sou eu. Sou eu, sou eu, sou eu, marco lelê, sou eu. Obrigado. Sarabá, fogo da noite. Sarabá. Sarabá, fogo do dia. Sarabá. Sarabá, fogo do norte. Sarabá. Sarabá, Rio e Bahia. Sarabá. Sarabá, o sol da terra. Sarabá. Sarabá, o papaiê. Sarabá. Sarabá, nossa terra. Sarabá. Sarabá, o mundo inteiro. Sarabá. Sarabá, nossa terra. 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 Ele vai lá no batuco, no pano do soricete Paraná, Faraná, oê Paraná, oê Ele vem e o Tamagia, pra salvar o rejango Ele é filho da Bahia, na Bahia só vai a cor Ele joga Capoeia, no bairro da Riqueira Ele vai lá no batuco, no pano do soricete A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL